Fala galera, que tá com a gente portidão na área, cheguei cedo na minha catedral pra um jogo, tava precisando de um café ainda, quero café, quero café, aí me deparo com essa visão, mas não me deixei deduzir, resolvi isso, Barreto tava tão sedutor que tava até de guarda-costas, mas por que tava sedutor assim? Justamente porque era o dia do Batatinha Frita 1, 2, 3, Operação Round 6 na catedral, e tinha dinâmica o seguinte, quando aparecia falando Batatinha Frita 1, 2, 3, você tinha que ficar paradinho, senão levava tiro mesmo, dinâmica ótima pra destravar jogo, pro jogo não ficar travado, funcionou muito, muito, muito bem, então, vamos ao jogo, vamos meter tiro. É claro. Eita. Tem 40 e 50 com a esposa do Dini. Não. Tá saída aqui agora, mano. Pegou, pegou, pegou. Tá conseguindo isso, cara? Tá, tá subindo a galera boa. Deixa eu ver ali pra frente. E já se inscreve e deixa o like aí, viu? Esquece não. Na hora eu fiquei sem entender o que aconteceu, mas o cara falou com tanta vehemência que eu tinha matado ele, que eu falei, poxa, o cara é meu coach, eu erro tanto tiro, ele falou, você me matou, você conseguiu, você conseguiu. Nada vou. Aí que eu fui ver que eu tinha avançado demais e alguns tiros meus tava pegando bem perto o respawn deles, na saída do respawn. Mas ainda bem que o destino corrige a burrice das pessoas de vez em quando. O pessoal avisa do tiro de fresta aí e também do tiro na fresta do barril, porque volta e meia tem um novato que não conhece minha regra, não presta atenção no brife. Não fui brifado nesse quarto. Não sei do que foi. Graças a Deus, porra. Ah! Vai, vai. 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 Boa, boa. Beijo, beijo. Boa, boa. 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 Desculpe! Pessoal quer que eu coloque mais morte minha ainda nos vídeos, já passe verxame em campo, só passar verxame no Youtube, vocês não tem vergonha não gente, não é possível. Se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Onde que é dele que está ajudando o tiro? Não, 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 não. Ah, ganha! Cria do outro lado. O que é isso? Esses cabelos sedutores do Barreto me geraram uma mistura de susto e sedução e me trouxeram um azar. Acho que eu nunca tomei um headshot de fogo amigo tão bem feito. Bateu na nuca. A que fraca? A que fraca? Aqui é a fresta, hein? Aqui é a fresta, viu, com o outro? Tá tirando a fresta, beleza? Bora Uh, uh Decepção, essa correria toda Até mais tiro do que chinelada de mãe Em briga de irmão Aí foi bom desse jeito Decepção E aí 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 Ah, morto Não, como é que passou aqui, cara? Passa pela fresta Não, como é que passou aqui? Não, como é que passou aqui? Não, como é que passou aqui? Tem um muro lá no último muro, ó Sofri ele que eu vou passar Nessa hora Nessa hora eu fiquei sem entender Se o cara falou que tinha tirado em mim Ou que não tinha pegado nele Aí Aí Fui desconfiando de uma coisa Aí foi o outro que falou que não tinha pegado nele E aí eu fui ficando um pouquinho desesperto Aí eu entendi que o meu tipo tava assim Nada funciona Nada do que é do pobre funciona E acabou sim Progressando um tiro seco Forte na espada E morri Se inscreva no canal E deixe um likezão Meu Deus, meu Deus, não sai longe Tchau Tchau Tchau